Não, peraí, 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 não, não pula não, não pula não, sou eu. Tá todo mundo falando pra fazer o Mafra Residencial, que é demais, que tem encanador, eletricista, vidraceiro, uma porrada de serviço aí, tudo de graça. Se bem que eu acho que esse negócio é falta de testosterona, entendeu? É medo de uma chave inglesa, de um disjuntor. Pô, me ajuda a decidir aí, faço ou não faço o Mafra Residencial, hein? O que você acha? Sou fazão ou disjuntor? Obrigado.